Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que pare... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Mas Jesus mudou... Nunca houve noite... Nunca houve noite... Que pudesse impedir... O nascer do sol... E a esperança... E não há problema... Que possa impedir... A mão de Jesus... Pra me ajudar... Nunca houve noite... Que pudesse impedir... O nascer do sol... E a esperança... E não há problema... Que possa impedir... A mão de Jesus... A verão milagre... Dentro de mim... Vem descendo o rio... Pra me dar a vida... Esse rio que emana... Lá da cruz... Do lado de Jesus... A verão milagre... Dentro de mim... Vem descendo o rio... Pra me dar a vida... Esse rio que emana... Lá da cruz... Do lado de Jesus... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Aleluia... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Não ter saída... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Mas Jesus mudou... Usa-me... 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 Eu sou o Teu milagre... Usa-me... Eu quero Te servir... Usa-me... Sou a Tua imagem... Sou a Tua imagem... Usa-me... Usa-me... Ó Filho de Davi... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Não ter saída... Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Mas Jesus mudou...